De economia, vamos falar de economia, as notícias elas também estão um pouco difíceis, viu turma, em relação à área econômica. Porque segundo a Serasa Experience, o número de falências de empresas em janeiro aumentou em 80% nos últimos dois anos. 72 empresas pediram falência no mês passado e daqui a pouquinho a nossa Elane Blast, né Fê, vai trazer todas as dificuldades aqui pra gente em relação às pequenas e médias empresas, mas também em relação às grandes, certo Elane, que estão tendo problema. Exatamente, é um problema que não é só pequenas e médias empresas estão enfrentando, as grandes também, por exemplo, a Tokstok, ela é mais uma das grandes empresas do varejo que passam por um momento ruim no país com troca de administradores e renegociação de dívida. A gente, exatamente, a gente viu aquele escândalo das lojas americanas que tinha um rombo de 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis no balanço. Entre aspas. Entre aspas, que surpreendeu todo mundo e de repente essa dívida aí apareceu no balanço. Isso prejudicou muitas outras empresas. As lojas Marisa tentam agora renegociar 600 milhões de reais em dívidas com bancos, enfrentando aí uma grande crise financeira. A Oi saiu de uma recuperação judicial em dezembro. A Livraria Cultura entrou em falência que acabou sendo agora revertida pela justiça. A indústria pan da minha infância, da sua infância, não sei, você é mais jovem do que eu, mas a indústria pan de chocolates também foi a falecer. Ela é muito jovem. Que mentirosa. Você não conheceu, né, o cigarrinho de chocolate. Ah, claro. Conheci as moedinhas, mas não conheci de lá. Guarda chuvinha de chocolate. Guarda chuvinha de chocolate. Sou de 93. Foi muito a infância pra mim. Enfim, entrou em falência. Só pra deixar claro, gente, que o que aconteceu com as americanas é diferente do que tem acontecido com essas empresas. Mas o que aconteceu com elas, esse rombo de 20 bilhões que ninguém esperava, só piora a situação de quem já está passando dificuldades. A crise das americanas foi uma tsunami financeira que nenhum banco credor estava prevendo. Nem mesmo a empresa que fazia auditoria dela identificou esse rombo gigantesco de 20 bi e cai entre nós. Deveria ter identificado, né? Um show de horror que ainda vai ter muitos desdobramentos. E um deles é esse. A crise das americanas deixou muito banco com o pé atrás. Cauteloso enrolar as dívidas desses todos grandes varejistas. E esses bancos credores, pra fazer frente a um possível prejuízo com as americanas, além de tudo, vão ter ainda que provisionar 10 bilhões de reais em caixa. Ou seja, deixar esse dinheiro guardado pra fazer frente a um possível calote. Ou seja, vai sobrar menos dinheiro pra emprestar pra outras empresas que precisam de capital pra girar, pra investir. O mercado de crédito vai encolher ainda mais. Outra coisa, o segundo semestre do ano passado não foi nada bom pro varejo. Pra vocês terem uma ideia, dezembro, que é mês de Natal, o povo tá com 13º no bolso, as vendas caíram 2,6% na comparação com novembro. Sete de oito setores do varejo pesquisados tiveram queda de vendas. A Tockstock, por exemplo, esperava vender muito. É exemplo do que aconteceu em 2020. Lembra? Muita gente fazendo home office, né? Montando escritório, comprando mesa, cadeira pra colocar em casa. Mas esse crescimento não aconteceu nem em 2021 e nem em 2022. E some-se a tudo isso os juros altos que temos no nosso país. Eu conversei com alguns economistas, entre eles o Sérgio Valle, da MB Associados, que me disseram que essa situação vai afetar o crescimento do país, que nas projeções pra esse ano já não é lá essas coisas. 0,76%. Ou seja, mais dificuldades, mais desafios pela frente. Mas essa história da Tockstock aí me surpreende bastante. Eu achei que era uma empresa que tava relativamente bem, né? Também sólida. Tantas unidades espalhadas. Foi uma surpresa. Ou seja, tamo ferrado, né, Alan? Porque chove, tá todo mundo falindo. Tem mais alguma coisa boa pra vocês falarem? Estamos. Bom, mas tudo isso é a fatura aí da inflação. E não pode mais comprar móvel. É, tá muito complicado. Eu queria comprar um puff. Eu já vou desistir. Airfryer, cara. Uma poltrona, papai, né? Aquela que você estica. Ai, que delícia. Não é um bom investimento um puff agora. Não, não. Péssimo, né? Acho que um bom investimento... Enfim... É dólar. Renda fixa do Tesouro, porque os juros, afinal, estão em 13,75%. Altíssimos. Os juros mais altos do mundo. Mas, enfim, como é que você vê essa falência geral aí de tantas empresas? Tanta empresa famosa, né? Que a gente conhece, enfim. Isso se deve a quê, Alan? Então, Paulo, primeiro, né? Tá muito ligado à situação inflacionária do país. Essa inflação, né? Que está ligada à pandemia. Aos reflexos da pandemia. O que aconteceu durante a pandemia? Houve o fechamento dos comércios, do serviço, da indústria, pelas medidas de restrição sanitária. E para as empresas não irem à falência, o que o governo fez? Ele abriu linhas de crédito, o Banco Central colocou a taxa de juros a 2%. Significa que colocou dinheiro no mercado. Colocou crédito no mercado. No processo de reabertura da economia, essa demanda estava reprimida. E potencializada pelo excesso de dinheiro. E aí a gente sabe que isso é uma lei econômica. O que acontece, Felipe? Inflação. Vem a inflação. Sobe. Sobe. Os preços, de maneira geral, eles sobem. Isso penaliza a população que começa a lidar com inadimplência, porque houve uma perda do poder de compra. A inflação leva ao empobrecimento. E para combater a inflação, o que você precisa fazer? Aumentar os juros. Quando você aumenta os juros, isso tem um impacto para as empresas. Porque muitas dessas empresas, elas tomam dívida para pagar dívidas pré-existência. A rolagem da dívida, né? Só que agora os juros estão mais caros. Então, assim, para a empresa se refinanciar, se torna muito mais complicado. Sem contar que o aumento dos juros penaliza muito o varejo. Penaliza porque boa parte das nossas compras, ela é feita de maneira a prazo. O eletrodoméstico, por exemplo, lá, a Airfryer e tal. O 10 vezes sem juros mexe comigo. Total. Não sei com vocês, mas dá uma mexida. É, você fala, não, cabe no orçamento, todo mundo faz esse tipo de conta, né? Cabe no orçamento, é errado, né? Você está pagando do mesmo jeito, tem juros. Ou seja, você ouve o Alan, você não compra nada. Exato. Isso é a grande verdade, né? Então, se ouvir a Paula Nobre e ouvir o Alan, você vai ficar ilhado pobre. Você não compra uma batedeira, você não compra nada. Vai, gente, esse sofá está difícil. Está triste. O que mais, meu querido Alan? Não, aí é isso. Então, assim, aí para a empresa, ela tomar o crédito, ficou mais caro. Para o consumidor tomar o crédito, ficou mais caro. Mais caro e restrito. E restrito. Porque por causa das americanas, o banco falou, opa, eu vou emprestar para uma grande varejista, já tive aquele problema com as americanas. Não é mais assim mesmo. E aí, a cereja do bolo, que ninguém esperava, quer dizer, a situação externa macroeconômica já era muito complicada, vem americanas. E aí, a gente está falando de 20 bi que não estava no balanço. E aí, ainda tinha mais 20 bi de dívida que a empresa reportou. 40 bi, mais ou menos, no total de dívida. Aí, os bancos olham para essa situação e falam, peraí, se aconteceu com americanas, por que não com outra empresa, sei lá. Será que outra está com problema? Uma Marisa, uma Marisa, vou restringir o crédito. E aí, começa a secar o crédito. Só que o crédito... Marisa com 732 milhões de dívidas. Exatamente. E o crédito é o óleo da economia, né? Ele é o que lubrifica. Então, quando seca o crédito, tem um impacto no crescimento econômico, que é o que o economista... É porque os juros acabam subindo muito, porque, afinal, os bancos não estão querendo emprestar. Com juros muito altos, as empresas não conseguem se refinanciar, não investem. E, obviamente, o crescimento, né? Esse ano, a expectativa... Isso aí está num boletim Focus, tá, gente? Não é da minha cabeça, não. É o Banco Central, que todo mês faz um levantamento com 30 analistas, com analistas de banco. 0,76%. É menos de 1%. É um crescimento muito baixo. Então, são dificuldades aí que a gente vai ter que lidar.